Bom dia, galerinha! Mais um vídeo aqui no canal da Sofia. E hoje, galerinha, ela tá completando sete anos. É dia 14 de agosto. Sete anos, galerinha! E eu quero fazer uma trollagem com ela no aniversário dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou fazer a trollagem, é, essa xícara aqui. Vou fazer um cuscuz aqui na xícara, que ela não gosta. Aí, eu vou bater parabéns com a velhinha dela de sete anos, né, galerinha? E aqui é um pãozinho de forma com Nutella, que é cacau de avelã. É muito parecido com Nutella, esse aqui não tinha Nutella no mercado, a gente pegou esse. E é muito maravilhoso, top! E essa geleia de morango com whey. Isso aqui, ó. Ela ama muito, galerinha. Então, essas são as coisas boas que vai ter, né, no café da manhã dela. E também vai ter pão de queijo. Então, vai ser bem completo esse cafezinho dela. Mas, vamos começar lá com a trollagem, galerinha. Cuscuz na xícara, que vai ficar tipo um bolinho assim, né? Com a velhinha em cima. Meu Deus, será que ela vai ficar muito brava nesse aniversário dela? Mas, vamos lá. Galerinha, ó. Separei os pão de queijo. Olha que bonitinho. Aí, agora, vamos colocar a whey, né? Vou colocar duas pra ela. Agora, eu vou colocar pra assar. É rapidinho. É rapidinho. E vamos preparar já a massinha de cuscuz. A trollagem, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui na medida, né? Eu quero realmente só fazer essa xícara. Porque aí ela não vai querer. Aí, sobra pra mim, né? Que eu amo. Ó, eu acho que essa quantidade já vai dar pra encher o copinho. Colocar aqui, ó. Colocar uma pitadinha de sal. E vamos levar aqui um pouquinho de água. Vamos dar uma misturadinha, né? Tem que colocar água pra hidratar, né, galerinha? E vai ficar bem saboroso. A Sofia não sabe que ela tá perdendo. Galerinha, eu ainda tô de roupão assim porque tá muito frio, né? Tá um tempo muito, muito frio. Hoje ainda apareceu um solzinho, graças a Deus. Aí, agora, vamos pro pãozinho. Prato da Minnie, nem dela. E vamos fazer o pãozinho que ela ama, galerinha. A Sofia, ela gosta desse pãozinho com Nutella. Maionese, só maionese mesmo. Ela ama. E também com geleia. Geleia de morango, né? Ela ama também. Aí eu vou fazer só uma bandinha. Porque quando tem queijo, né? Ó, galerinha. Olha como ela não vai amar esse café da manhã, né, galerinha? Tudo que ela mais ama. Geleia de morango, que é a fruta dela preferida. Né? Pão com Nutella, que ela também ama muito. E vamos lá, né? Meu Deus, tá muito quente a xícara. Galerinha, eu acho que vai soltar. Tá? Tá? Eu não tô acreditando. Ficou muito bom, galerinha. Tô muito feliz. A minha trollagem. Ficou perfeita, galerinha. Nossa. Nossa. Hum, não dá de comer tudo. E vamos lá. Colocar o elemento surpresa aqui, né? Olha isso, galerinha. Aita, tá querendo cair. Olha isso, galerinha. Vela de sete anos. Aí, vamos lá. Lá em cima eu acendo. Mas vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Pra sopia nada. Tudo. Como é que é? É. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Eu sou brasileira. Já fez o pedido? Já fez o pedido? Pode fazer. Ainda, ó, voltou o fogo. Faz o pedido. Apagou. Eita. Apaga o pedido se realizar. Não quer apagar, Sofia. Você vai apagar sim. Vai. Apagou, galerinha. É. Olha lá. Oxi. Apagou. E a Gabi. A Gabi. O primeiro presente já tá na cama. E o que que você achou do seu presente? Do seu café da manhã, né? Eu amei. Sim, a Gabi tá atrapalhando. Tira a pernilha. Bota lá, vai pra lá. Você pode conversar pelo esse bolo? Bolo. O bolo eu te quero. Você não sabe? Não. Eu não aguento. Calma aí. E aí, você vai comer esse bolo? Mãe, é bolo de quê? Adivinha. Mãe, é de cuscuz? Você sabe que eu não gosto de cuscuz, mãe. E você não vai comer o bolo do seu aniversário? É de cuscuz. Eu não gosto. Tá com manteiga e queijo. Manteiga, você não gosta de cuscuz. Então tá bom. Foi uma trollagem esse bolo. Que trollagem sem graça. No dia do aniversário, né? É, logo no meu aniversário, mãe. Podia ser em outro dia. É. Mas e o restante do café? Você gostou? Amei. Você pode começar por onde você quiser. Pão de queijo? Pão, 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 pão de queijo. Tem bolinha de queijo na área. Muito bom, né? Sim. Tá muito bom. Ó, e eu trouxe o guardanapo pra você pegar as coisas. É, um pra cada um. É, pra não sujar, né, filha? Na cama. É. E a Gabi? Gabi. Bom dia, Gabi. Bom dia. É, muito bom. Explica pra eles. A gente, você, né, mudou o nome dela. Era a Giovana. É. Quem viu o vídeo sabe, né? É. É, pra cair, eu fui mudar pra Gabi, porque tem um desenho que eu gosto muito e também porque eu já tenho duas GIs. É, verdade. Ela tem duas GIs já. A primeira GI e depois a GI Aventureira, né? É. Então, é muita GI nessa casa, né? Mas é isso, galerinha. Ela tá muito feliz. Ela vai terminar o cafezinho dela aqui. Porque depois tem outra surpresa. Que é abrindo os presentes. O restante dos presentes que faltam. E eu já vou levar esse bolinho aqui. Que esse bolinho aqui é meu. É, é seu. A minha trollagem. Primeira vez eu trolando a Sofia. É. Justo no aniversário, né, Sofia? É. É.